Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 É isso aí todo lado. Vamos lá. Vamos lá, Jago! Você viu o bagulho pulando na curva? Você é louco, mano! Você viu o bagulho? Você viu o bagulho? Você viu o bagulho? Você viu o bagulho? Você viu o bagulho pulando? A gente se tem um bagulho pulando, que eu quero ir no bagulho pulando. A gente vai no carrossel agora Caralho 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 Ah, bem no e-tubicórnio, velho Vai, vai pra outra volta, vai Olha isso, irmão Nossa, você sabe, ó Caralho, mano Que carro vai se fuder Mas pulando, velho Você vai ver na parte da força G aqui, que da hora Aqui, ó Aqui, ó Sente Nossa Tá na última reta Tá na próxima reta, ó 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 O que é isso, irmão? E aí, top? A hora foi O Thiago lá acelerando, 200km por hora Eu lá, ouvindo música de bodem do carro Vocês vão ver o vídeozinho Vocês vão ver o vídeozinho Esqueci de o garrapão tocando lá no fundo, lá o Tafa Thiagão Mano, a música rolando lá, o race todo Falei, que top, mano Foi da hora, foi da hora Foi da hora, parabéns, Thiagão Valeu, mano Valeu, mano